Luz e som De repente um novo amor Hoje sou mais lindido Quero ser o amanhecer Ver tudo o que posso e muito mais E ter um novo sol nascer Ver tudo o que posso e muito mais Hoje sou mais lindido Quero ser o amanhecer Ver tudo o que posso e muito mais Vou pela cidade só Sem mais nada pra pensar Luz e som, o céu, o ar De repente um novo amor Hoje sou mais lindido Quero ser o amanhecer Ver tudo o que posso e muito mais Viver Viver O novo sol nasceu Valeu Não quero te enganar Hoje sou mais lindido Hoje sou mais lindido Viver 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 Viver